Alexandre Petschel 17 de junho de 2018 16 e 58 All Sport Imagens 17 de junho de 2018 16 e 55 Band Sport 17 de junho de 2018 16 e 54 Band Sport 17 de junho de 2018 16 e 40 Band Sport 17 de junho de 2018 16 e 26 Blog da redação, Trivela 17 de junho de 2018 16 e 10 Band Sport 17 de junho de 2018 16 e 7 Band Sport 17 de junho de 2018 16 e 5 Paulo Vinicius Coelho 17 de junho de 2018 16 Band Sport 17 de junho de 2018 15 e 52 Rentes permitos 17 de junho de 2018 15 e 50 Band Sport 17 de junho de 2018 15 e 48 E oito bandos por 17 de junho de 2018, 15h42.